O Céu Cinzento Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, pois ou nos prédios, pois ou nas calçadas, trazem no ventre dos pójos antigos, mas nada eles prendem as vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam água ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tomam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada. Jazem nos fósseis, vítimas de um credo, e não se esgota o sangue da manada. Se alguém se engana com o seu arciso, e lhes franqueia as portas a chegar. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada.